Música 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 O cheveu, enfim, tem um tempo Se tornou não ficou A raíba doordre Brio! Brio! Aimi que eu me falou Y Deus te o chamado Se levante meu berço Tú vambre dele Eu peguei e perdí Por cima de você Já estava me tocando Vai pra eu E a Hoodi Ou Gui É Só que se esvreet E a luta E o que ele Primeiro que eu aceito Divei-me uns de dinheiro Que fazia que eu sou Muito bom Meu irmão São pessoas mesmas Amém E os membranos Os membros Os membros Os membros La Baloja Viajosa Tchallit'l'clafiti Walef tchda'l'fiyot profiti Deposit'l'limit 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 Wussai'ruh Yama'taqfaitu Bezontimu Mejjihtiqmetu Vremotocheit Vremotocheit Ente' عمرak O'yla'bighit'ni F'Iyla'o s'kkart w'sh'g'a'l'b'ganCet'ni Wali''tli' adonchi shou'ki'et'ni Bi'baiki'n'u sali'l'limites'n'ah D'chu'li'li'la'�� kyda'kani'ni'l'el D'ky'li'li'li'g developing'ni'al'q Como vê-se em margem Amém 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 Minha Amém Que jeito É preservation Do e Deposit de limites Deposit de limites O saíro, jame tecfeteu Lí centímo, míjjehtek mêteu Vrei motoshit Vrei motoshit A darbali, a namete snyish Cura jene, bejhneetqqadamu n'ajish Sibqa giretali, kema n'gwelysh Tibri taqe, naoibri taqlii Sibqa agli, carbi ma kharjniish Hadilhina, ma tsaadniish Ma ya rabbi, uqa' ma tsaadniish Yad ayawzii, ma zale tkhalas fiin